O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 11 de setembro. Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Projeto com sessões gratuitas de cinema é retomado em vários municípios do Rio. Festival da Sardinha e Frutos do Mar movimenta búzios neste fim de semana. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A CPI da Transparência da Alerj vai convocar para reunião nesta quinta-feira o chefe de gabinete do governo do Estado e os organizadores do Rock in Rio, além de representantes das secretarias responsáveis por garantir a segurança do evento que começa na sexta-feira na zona oeste da cidade. De acordo com o presidente da CPI, deputado Alain Lopes, todos foram convidados para reunião desta terça-feira, mas não compareceram e por isso serão convocados, inclusive com condução coercitiva caso necessário. O parlamentar informou que diante de episódios de insegurança ocorridos em outros eventos no Rio, é imprescindível saber se o Rock in Rio cumpriu todos os critérios dos órgãos de fiscalização e controle para que seja realizado de forma segura. Geralmente a gente convida as pessoas, de maneira cortês, até para a população saber ter as devidas explicações, ter certeza que elas estão indo a um evento que tem total segurança, para evitar o que aconteceu nos eventos anteriores. Mas infelizmente o Estado, que deveria estar aqui representando a segurança do cidadão, não veio, não mandou representantes e infelizmente nós fomos obrigados a convocá-los, porque o evento já é na próxima sexta-feira e a gente não pode ter nenhuma dúvida de que não há segurança para as pessoas que lá estarão nesse evento. A gente já viu o que aconteceu no show da Taylor Swift e em outros episódios também, então é imprescindível que eles estejam aqui para explicar toda a questão da segurança. Segundo o ex-secretário estadual de Defesa Civil, Coronel BM, Leandro Monteiro, havia uma pressão da imprensa e dos organizadores para a liberação do espaço, mas até a data da sua exoneração, há oito dias, nenhum certificado de autorização do evento havia sido emitido pela corporação. Monteiro explicou que como o espaço conta com várias estruturas que dependem de montagem, essa autorização só é concedida após a vistoria feita com todos os equipamentos já montados. E lembrou que os requisitos são fundamentais para garantir a segurança de todos. São vistorias que são feitas praticamente diariamente até a finalização do documento final. Agora, o Corpo de Bombeiros não pode emitir um documento final sem a estrutura estar montada por completa. Então, por isso que há essa demora, a gente entende a pressão da organização do evento, mas são vários tipos de exigências que têm que ser feitas pelo Corpo de Bombeiros para eventos que são montados naqueles eventos temporários. Então, por isso que não há um documento final exigindo que tenha, na verdade, uma exigência fixa para aquele ambiente. Então, cada estrutura, cada evento é uma exigência a ser feita. Ao ser questionado pelos parlamentares sobre não responder aos requerimentos enviados pela CPI, o secretário estadual de Defesa do Consumidor informou que, na verdade, está dependendo de respostas da organização do evento. Segundo Gutenberg, a secretaria enviou vários questionamentos à organização do evento, inclusive sobre denúncias relacionadas à venda dos ingressos e disponibilização de meia entrada, mas ainda não teve nenhum retorno. Tem um grupo muito grande de pessoas que já vêm denunciando que não estão tendo acesso à meia entrada. A gente já recebeu denúncia também que, na mão dos cambistas, estão vendendo meia entrada a preço integral, o que não pode. Enfim, são diversas outras denúncias. A gente tem denúncias, por exemplo, de venda casada de fornecedores, o que a Lei de Proteção em Defesa do Consumidor proíbe. Então, assim, são alguns cuidados que o evento tem que ter para que o consumidor tenha a certeza de que o que é dele de direito está garantido. O deputado Alain Lopes também lembrou que, além da questão da segurança, a CPI quer respostas quanto à transparência das contrapartidas do evento com o governo do Estado e a quantidade de gratuidades concedidas. O governo do Estado não pode ter um camarote, não pode ter centenas de ingressos VIPs, e não pode ter todo o aparato de bebida, comida, sendo pago com o dinheiro do contribuinte. As pessoas trabalham muito para economizar para nesses eventos poderem participar. Não pode o governo do Estado usar o dinheiro das pessoas em benefício próprio. Dados do registro civil mostram que os brasileiros têm se divorciado cada vez mais e o tempo das relações também foi reduzido. Em 2010, para cada quatro casamentos, houve o registro de um divórcio. Em 2022, esse número dobrou. Quais seriam as causas desse aumento? O repórter Paulo Vitor Viviani vai conversar com uma advogada especialista em direito de família e processo civil. Bom dia, PVE. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Trazendo um pouquinho mais esses números que você citou, Vicente, segundo os dados do IBGE, o número de divórcios no Brasil passou, na verdade, de 420 mil em 2022, enquanto foram registrados 970 mil casamentos no mesmo período. O número de divórcios teve um aumento em relação a 2021 em torno de 8,6%, o que dá, em média, um divórcio a cada 2,3 casamentos. Nós vamos conversar hoje com a advogada, a doutora Silvia Drummond, que é especialista em direito de família e processo civil. Bom dia, doutora. A que leva esse aumento do número de divórcios com a sua rotina de trabalho, com a sua experiência? Quais são esses fatores? Bom, eu penso que nós temos alguns fatores que contribuem para esse aumento. período pós-pandêmico, muitas pessoas deixaram de se divorciar e viveram as dificuldades nos relacionamentos por questões financeiras. A maior independência das mulheres no mercado de trabalho, hoje, muitas mulheres empreendem, até em pequenas atividades, muitas vezes, dentro do lar. Mas penso que o principal ponto é a facilidade, a desburocratização do divórcio no Brasil. Em relação, explicando um pouquinho mais sobre essa questão da burocratização do divórcio, o que facilitou essa separação, esse divórcio? Nós temos alguns aspectos que contribuíram. Em um primeiro momento, a possibilidade de realização de um divórcio em um cartório, em um cartório de ofício de notas, o cartório extrajudicial. Isso facilitou tamanhamente. Mas, nesse início, só era possível se o casal não tivesse filhos. E aí, mais recentemente, o CNJ autorizou, em hipótese de consenso, em hipótese que há um acordo, mesmo diante da existência de filhos, que esse divórcio possa ser feito num cartório. E isso é muito rápido. E aí, certamente, isso contribuiu para a regularização da situação de separado, de fato, de muitos casais. E mesmo em relação ao divórcio litigioso, também há menos burocracia em relação a outros tipos de separação? Mesmo em relação ao divórcio litigioso, e só para a gente poder aproveitar, pontuar e esclarecer, trazendo informação, só é possível o cartório quando há um consenso entre o casal. Então, em muitos casos, um dos cônjuges diz eu não vou dar o divórcio, mas é um direito potestativo. Ou seja, esse divórcio vai acabar sendo realizado. E aí, quando há o litígio, pela via judicial. Mas, mesmo diante da via judicial, há uma desburocratização. Não precisa comparecer em audiência, não precisa dizer se realmente concorda ali, efetivamente, estando diante do outro, num ato solene. Basta dar entrada no pedido, a parte contrária será ouvida através de advogado, e rapidamente esse divórcio será decretado. Doutora, muitos casais fazem essa união estável, que julgam dessa maneira, vão estar livres das exigências da lei na hora da separação. Mas, não é bem assim, como é que funciona essa separação em relação à partilha de bens? A gente só pode falar, tecnicamente, em divórcio, quando há casamento, certidão de casamento. Muitos casais vivem juntos, sem casados fossem, e optam, muitas vezes, por fazer uma escritura de união estável, por regularizar essa situação também em um cartório. Mas, é importante esclarecer que, diante do término de uma união estável, quando há uma escritura, também é necessário fazer a dissolução. E aí, da mesma forma, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Doutor, um ponto muito importante também, que deve ser levado em consideração hoje, quando há separação, sobre a guarda dos animais, que tem muitos casais hoje que não têm filhos, mas acabam sendo a mãe ou o pai de um pet. Como é que é essa situação, como a justiça reconhece essa situação? Então, é o tratamento que tem que ser assegurado, a proteção dada aos pets, aos animaizinhos de estimação. É importante, inicialmente, dizer que no nosso direito não há uma regulamentação específica, uma legislação específica. Então, em muitos casos, tem sido aplicada a regra da guarda compartilhada, assim como se fosse com os filhos. Mas é importante dizer que guarda não é com quem fica, guarda é a responsabilidade. E, a partir dessa responsabilidade comum, irá se estabelecer uma regra de convivência, como se fossem os filhos mesmo. Vai apanhar um dia na semana, passear finais de semanas alternados, para que a gente tenha como objeto de tutela um animal de estimação, que muitas vezes se apega aos donos, mesmo diante do término daquele relacionamento. Obrigado pela participação, doutora. Bem esclarecedor esse assunto, né, Vicente? Porque muita gente ainda tem dúvida em relação a esse tema, principalmente essa parte dos animais, com quem fica a guarda. Então, a doutora está aqui, nesse Bom Dia Alher, já explicando essa situação toda para a gente. Volto com você no estúdio. Verdade, PV. Bem esclarecedor. A separação é sempre muito dolorida, muito complicada. E cada caso é um caso, né, mas no caso de um casal já estar num momento de delicadeza do seu casamento, não tem outra saída, a não ser a separação e, quem sabe, até o divórcio, né? Agradece aí a advogada Silvia. Obrigado aí. Bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Um dos três pontos turísticos mais visitados de Niterói e a Fortaleza de Santa Cruz da Barra acaba de ser tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além da fortaleza, o complexo dos fortes inteiro foi tombado, abrangendo os fortes do Pico de São Luís, da Praia de Fora, Barão do Rio Branco, da Taraíba e Imbuí. O tombamento inclui a Capela de Santa Bárbara, os acervos de artilharia e os morros e praias associados aos fortes. A visitação à Fortaleza de Santa Cruz deve ser agendada junto ao Exército pelo telefone 21 996-332721. Moradores de Duque de Caxias, Angra dos Reis e São Gonçalo voltaram a contar com as sessões gratuitas de cinema do Cineclube Cessierge, destinadas a todas as idades. Nesta retomada, as crianças são muito bem-vindas, com programação dirigida a elas. Todos são incentivados a participar dos debates após cada exibição, estimulando o pensamento crítico do público. Em Caxias, o Cineclube funciona no Museu Ciência e Vida, em Angra, no Centro Cultural Teófilo Massad, e em São Gonçalo, no Polo Cederge, no CIEP 250, no Gradim. A coordenadora do projeto, Cine Cessierge, Caroline Alciones, faz o convite. O Cineclube Cessierge, ele tem uma importância fundamental na sociedade, que é estimular o pensamento criativo, o pensamento crítico, e assim construir, atuar na constituição de indivíduos mais criativos e críticos para a sociedade, que possam fazer diferença no trabalho, nos estudos, na universidade, a partir dessa perspectiva da criatividade, que as artes permitem que o indivíduo tenha. São três filmes por mês, tudo gratuito, público, de qualidade. As nossas linhas de atuação são o Cineclubinho, para o público infantil, o Essencial, com filmes que quem curte cinema não pode deixar de assistir, e o Cineclube Romântico, para aquecer o coração de todo mundo. Então, venham fazer parte do Cineclube Cessierge, a gente está esperando por vocês. O Festival da Sardinha e Frutos do Mar em Búzios está chegando à oitava edição. Entre os dias 13 e 15, no campo da Sociedade Esportiva de Búzios, os visitantes vão poder vivenciar uma experiência gastronômica variada, com pratos servidos em 27 barracas e outras três só de sobremesas. Cada prato salgado terá preço fixo de R$ 29,00, e as sobremesas R$ 25,00. A programação musical vai acontecer nos três dias, com destaque para o sábado. A banda Maneva, que mistura reggae, pop e rock, é a atração principal. E o Rio de Janeiro já conta com uma ferramenta digital que reúne milhares de serviços estaduais e facilita a vida da população fluminense. Com o RJ Digital, as pessoas passam a ter nas mãos mais de 2.500 serviços estaduais de diversas áreas, como educação, saúde e segurança pública. No novo aplicativo, os usuários podem ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações ao PROCON, solicitar seguro-desemprego, abrir empresas pela Junta Comercial do Estado, solicitar segunda via da carteira de identidade ao DETRAN, consultar exames do Rio Imagem, entre outras funcionalidades. Com a ferramenta, os alunos da rede estadual também acessam o boletim online. O aplicativo está disponível para iOS e Android. Para o secretário estadual de transformação digital, Mauro Farias, este é um marco. Agora, trazendo os serviços também disponíveis no portal para o device mobile, a gente agora, na palma da mão, vai poder acessar mais de 2.500 serviços que já eram disponibilizados no nosso portal de serviços. E isso eu só tenho a agradecer a esse ambiente fraterno, a esse ambiente de cooperação do governo do Estado do Rio de Janeiro entre suas secretarias, seus órgãos subordinados e também o apoio da Assembleia Legislativa, que sempre apoiou essa pauta e sempre esteve ao lado com leis importantes que facilitaram a vida da transformação digital nesse Estado. Então, a grande vitória do Estado do Rio de Janeiro quando os poderes alinhados avançam junto. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, Areal está com sol 23 graus nesse momento, Miguel Pereira também com sol 24 graus, Itatiaia está nublado 25 graus e Coatiz também nublado 24 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí do pão de açúcar, o dia amanheceu novamente com sol, bastante calor já de manhã, essa neva permanece, aquela fumaça que está vindo aí das queimadas se misturando a essa neva da manhã de inverno, que é comum. Nesse momento faz 24 graus, a máxima prevista para hoje é de 36 graus. Obrigado, Rodrigo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho